Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês três perfumes pra quem quer chamar a atenção, pra quem gosta de chamar a atenção. Eu coloquei, eu acho que no vídeo de Usados da Semana, acho que foi no Usados da Semana, que eu sou uma pessoa que eu gosto de chamar a atenção pelo meu cheiro. Eu gosto disso. E eu recebi um comentário que eu fiquei tão feliz pelo comentário e que eu até agradeci a pessoa, que ela falou assim, Polly, eu gosto de pessoas assim, autênticas, que são o que são. E eu sou assim, gente. Eu fiquei tão feliz que a pessoa comentou isso. Porque às vezes chega alguém e fala assim, ai, você gosta de perfume forte, mas perfume forte não é elegante. Gente, cada um tem um jeito, cada um tem uma particularidade. E é isso que faz de nós pessoas tão diferentes, tão importantes pra cada um de nós. Porque nós somos diferentes. Imagina se todo mundo fosse igual, quão chato seria o mundo. Então eu fiquei muito feliz pelo comentário dessa pessoa no vídeo de Usados da Semana. Me senti muito feliz. Então hoje eu trouxe pra vocês três perfumes pra quem gosta de chegar chegando com cheiro. Não tem nada melhor do que receber elogios por estar cheirosa. É muito melhor do que aquele elogio assim, nossa, tá bonita. Ah, obrigada. Nossa, tá cheirosa. Hum, obrigada. Geralmente é assim que funciona. Então eu espero muito que vocês gostem. São perfumes gostosos, são perfumes que fixam, que projetam e que com certeza não vão passar despercebidos. O primeiro que eu trouxe pra nós é um de Dona Natura, que é o Crisca Drama. Gente, esse perfume aqui, eu já trouxe ele por dois motivos. Primeiro, que é porque é o tema do vídeo. É um perfume pra quem quer chamar a atenção. Segundo, porque ele é a cara do Natal. Eu acho que eu até trouxe pra vocês na semana de Natal. Eu trouxe ele como um perfume natalino. Porque ele tem a cara do Natal, gente. Eu sei que esse ano Natal vai ser muito quente. Só que esse perfume, ele é como se vocês tivessem uma ceia de Natal. É um perfume amendoado. É um perfume abaunilhado. Ele tem caramelo. Ele tem frutas vermelhas. É um perfume maravilhoso. E o que deixa ele diferente é que ele tem patchouli. O patchouli que tem aqui pode até assustar algumas pessoas. Só que o patchouli que tem aqui é o que faz ele ser diferente. É o que faz ele ser um perfume de personalidade. Vocês já ouviram isso, né? Pessoas de personalidade forte geralmente são pessoas que ou elas são bem complicadas, né? Quando a pessoa tem a personalidade muito forte qualquer coisa que você fale a pessoa vai estourar ou ela vai virar a cara com você. E aqui nós temos o Criscadrama. Que ele tem isso. A personalidade dele é forte. Então se você não gosta de personalidade forte talvez você não vá gostar dele. Só que dê uma chance. É um perfume maravilhoso. É um perfume que vale a pena. É um perfume que fixa, que projeta. É pra você chamar a atenção. Só que você vai chamar a atenção de uma forma com personalidade digamos assim. Você não vai chamar a atenção de uma forma bobinha. Você vai chegar chegando. Ele vai chegar antes de você. Se for pra você ir tomar café na casa de alguém o Criscadrama vai chegar antes de você. Ele vai tomar café antes de você. Antes de você bater na porta da pessoa ele já vai estar ali tomando café. É um perfume maravilhoso. Se nós estivéssemos em um desenho animado seria bem aquela cena do pica-pau. Já assistiu o pica-pau, né? Todo mundo já assistiu. Aquele que você borrifa aqui o perfume e sai aquela fumacinha de cheiro, sabe? Que ela passa embaixo da porta e ela entra nas marinas da pessoa. Se nós estivéssemos em um desenho animado seria assim pra definir o Criscadrama. É um perfume maravilhoso. Vale a pena. É um perfume de personalidade. Só que é aquele perfume que se você gostar dele vai ser amor à primeira vista. É um perfume maravilhoso. É um perfume que vale o investimento. Vou indicar pra vocês que ele está disponível no site da Natura pelo Espaço da Vera Bento. Vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E nós temos cupom de 15% no Espaço da Vera Bento que é DEZEMBROPOLI. Tudo em letra maiúscula. Tudo juntinho. Do jeitinho que vai passar aqui na sua tela. Então se você tem curiosidade de conhecer essa bombinha doce conheça porque vale muito a pena. Uma outra opção que eu trouxe pra nós é uma que eu trouxe no vídeo de melhores perfumes nacionais. E não tinha como não trazer aqui porque ele é um perfume que realmente chama atenção. Se você quer chamar atenção você precisa conhecer o La Victorie Intense. É um perfume maravilhoso. Só que esse daqui mesmo ele sendo adocicado totalmente gourmand não vamos ser simpática com ele. Vamos falar a verdade. Não vamos passar pano. Ele não é doce. Ele é gourmand. Ele é pesado. Mesmo ele sendo gourmand ele vai pra um lado diferente desse. Esse daqui ele também é gourmand só que eu considero ele um perfume de personalidade. Aqui nós temos um perfume que talvez ele seja mais receptivo. Talvez a probabilidade de você gostar dele mais do que do Crisca Drama é muito maior. Só que esse daqui é pra você que gosta de doce só que é aquele doce sensual. É um doce carnal. Então é aquele perfume que ele tem muita tuberosa. A tuberosa vocês já sabem que é um tipo de flor que ela tem uma sensualidade dependendo da forma como ela é trabalhada. E aqui nós temos uma tuberosa quente. Uma tuberosa sensual. Ao mesmo tempo que ela é chicletada quando ela se mistura com a baunilha e com o marshmallow ela traz um lado gourmand só que ao mesmo tempo sexy. Então é o que você encontra aqui. Diferente por exemplo cadê uma tuberosa? Não tá vindo nenhuma na minha cabeça agora. Mas tem aquelas tuberosas que elas são trabalhadas de uma forma mais sutil de uma forma mais leve. Então elas trazem elegância pras fragrâncias. Aqui nós temos uma tuberosa forte achicletada. Então ela não traz esse lado elegante. Ela traz um lado sensual. Então aqui você encontra sensualidade você encontra um perfume marcante um perfume que fixa que projeta ou um perfume que chega chegando. Eu fui recentemente comprar algumas coisas pra minha árvore de Natal. Eu até mostrei no meu Instagram o dia que eu fiz as comprinhas de Natal. E eu fui em uma loja na hora que eu cheguei na loja eu senti esse cheiro na moça na vendedora. Ela tava passando as minhas compras e aí ela me elogiou pelo meu perfume que eu já não estava sentindo mais e eu falei pra ela você tá usando lá Victor Rintense não é? Ela falou é o da Eudora eu falei sim ela falou como você se sentiu né? Eu falei ah eu falo de perfume na internet e tal até indiquei o canal pra ela que eu sempre faço isso. Se você viveu algum dia na rua e eu não saber que você é inscrito no meu canal você provavelmente vai se inscrever de novo. Você vai falar assim ah porra eu já conheço fala se inscreve de novo no meu canal. E essa moça essa vendedora ela ficou encantada né por eu ter conhecido sentido o cheiro nela porque ela disse que já não estava sentindo mais só que na hora que eu entrei na loja que eu fui passar as compras eu senti e era um cheiro assim que não tinha como você falar que era outro perfume era esse daqui no entanto que eu acertei de cara né gente então é um perfume que vale a pena se você não quer passar desapercebido se você gosta de chamar atenção se você quer chamar atenção use esse perfume aqui se você vai no primeiro encontro e não sabe qual perfume vai usar vai de La Victoria Intense vai sair com seu marido com a sua esposa vai de La Victoria Intense gente é um perfume sensual é um perfume que chama sensualidade então vale a pena se você está procurando o sinônimo de ser sexy La Victoria Intense pra você você não vai se arrepender e por último e não menos importante nosso queridíssimo e ao mesmo tempo polêmico Elize Nuit é um perfume pra quem quer e gosta de chamar atenção gente quem tem o Elize Nuit sabe exatamente do que eu estou falando esse perfume aqui é tudo menos bobinho só que ao mesmo tempo que ele tem uma versatilidade ele tem uma malícia digamos assim é um perfume que divide opiniões referente aí a projeção e fixação na minha pele eu não tenho o que falar eu acho ele uma bombinha inclusive quando eu uso ele com o hidratante dele ele fica muito mais potente e é um perfume pra você que quer causar só que é um perfume que ele não é tão carnal quanto o La Victoria Intense ele é menos carnal digamos assim aqui ele tem um lado sensual sim só que é um lado sensual que ele é mais delicado então digamos que aqui você tem uma sensualidade mais delicada ela não é tão carnal quanto o La Victoria Intense aqui você encontra macarrons você encontra baunilha você encontra frutas vermelhas você encontra uma vibe cremosa é como se fosse literalmente um creme dentro dos macarrons aquele docinho caríssimo né que a gente sabe que é um doce caro os macarrons e você fizesse um creme de baunilha com frutas vermelhas pra você poder mergulhar esses macarrons pra você chuchar é assim que as pessoas falam né então é como se fosse essa mistura de uma sobremesa só que uma sobremesa que vai pra um lado sensual só que ao mesmo tempo que é um lado sensual é um lado mais gourmand um lado mais delicado enquanto o La Victoria Intense por exemplo é um lado sensual gourmand só que mais carnal então vamos recapitular aqui com vocês se você gosta de perfume de personalidade um gourmand de personalidade conheça o Crisca Drama se você gosta de um gourmand sensual mais delicado conheça o Elize Nuit e se você quer um gourmand sensual totalmente carnal e quente sexy conheça o La Victoria Intense porque é sucesso esses perfumes aqui são raridade são perfumes maravilhosos da nossa perfumaria nacional e são perfumes que valem a pena eu indico de olhos fechados pra vocês agora pra gente fechar o nosso vídeo com chave de ouro é a sua vez deixa aqui nos comentários os seus perfumes que você usa pra chamar atenção aquele dia que você tá ali com umas intenções com uma alícia aquele perfume que você quer chegar chegando que você usa quando você quer causar deixa tudo aqui nos comentários porque eu já tô curiosa pra saber belezinha? eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram curtam, comentem se inscrevam no canal aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã tchau 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 tchau